Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí, Beleza? É massa esse efeito de eco. Beleza! Mais uma vez, Beleza! Ela está virando fantasma aqui. Dizem que fantasma que tem voz com eco. Mas a gente está aqui com mais uma gameplay aqui no canal Balde Sacana. E o TomBus! Esse efeito aqui também é massa. E como é o prometido, um vídeo, né? Foi um vídeo por fase. E a gente vai passar a quarta fase desse grandíssimo jogo de tiroteiro de guerra. Tiro na cabeça. Se você não viu a 1, a 2 e a 3, a playlist vai ficar no final do vídeo. Então, divirta-se bastante. Porque aqui tem muita bagaça nesse canal. Tem outros quadros aí. Caso você não goste desse. Porque ninguém merece falar só de assuntos sérios. A gente quer comércio, diversão e muita bagaça. Então, é o que a gente está trazendo aqui no canal Balde Sacana. No meu TomBus! Chega de papo. Chega de fuleiragem. E vamos para a fase 4. Bora! Começando. Opa, está em cima de um troço aqui. Aqui devem ir primeiro. Vamos lá. Já estou me jogando bomba. Mal começou. Não, deixei para esse lado aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está difícil esse. Espera aí. É que estou meio desequilibrado. Mais um. Já se foi. Bora. O próximo. Cadê o outro? Cadê? Como é que tira essa mira? Não, não. Espera aí. Deixa a mira. Opa. Droga. Não deu certo. Deixei ele. Vamos lá mais para perto dele. Deixa eu ver aqui. Cara. Espera aí. Agora sim. Um. Mais um, né? Dois. Foram dois. Bora lá para o próximo. Essa aqui vai ser moleza. Essa aqui vai ser rápida. Porque também eu sou fera, né? Vamos lá. Cadê? Cadê tu? Cadê? Cadê? Mais um. Ele está me jogando laser. Depois eu te pego, canalha. Depois eu te pego. Vamos nesse aqui primeiro. Anda. Deixa eu ver aqui. Aí. Se abastece. Pronto. Agora vamos para o próximo. Lino. Mas esse aqui vai ser fácil. Fecha. Vamos lá. Chegou mais. Não. Esse aí não. Não pode não. Era só aquele lá. Então. Bora lá, né? Agora aqui. Eu acho que esse aqui é o último. É o último. Bora matar. Esse leizinhozinho aí. Mas. Pera aí. Pera aí. Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que me concentrar. Agora vai. Não. Não foi. Que droga. Deixei para o seu outro lado aqui. Agora. 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 Agora vai. Pega. 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 E esse foi mais um Gameplay Fase 4. E a próxima é o 5. Viu? O vídeo 5 é a quinta fase. Vai sair. Todo dia eu estou trazendo um vídeo aqui. E é capaz de que amanhã também esteja ele disponível. Então. Se você não é inscrito. Inscreva-se. E dá like aí. Para fortalecer. Se diverte aí no canal. Que tem muita bagaceira aqui. Dentro do canal. Para você. Beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. 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 A CIDADE NO BRASIL